Na Viewport você pode visualizar seus objetos das seguintes maneiras, clique com o botão direito em Perspective, você pode selecionar a opção Wireframe, onde você verá apenas as linhas do objeto e também a opção Smooth My Highlights, você também poderá ver o Edge Face, que é uma mistura de Smooth Highlights mais Wireframe. Perceba que ainda temos o atalho F4, onde você pode misturar Smooth My Highlights ao Wireframe apertando e pressionando a tecla F4 do teclado.